O motorista do veículo A, veículo A, eles deram um nome para o veículo A, por que eles não colocam aqui o veículo coloridinho, nem dá para ver a veículo A, aqui está mostrando a veículo A, é esse aqui, veículo A, o motorista do veículo A aproxima-se de uma curva acentuada à direita, e é exatamente isso que a gente vê, a curva é para a direita, é uma curva bem perigosa, fechada, conforme exibido na figura. Ele poderá perder o controle do veículo, sair da faixa de enrolamento e colidir com o veículo que trafega em sentido contrário. Sim, se ele entrar muito correndo, ele pode não conseguir fazer a curva e colidir com quem vem no sentido contrário. Em função da ação da força centrífuga. Só lembrando que existe força centripetar e força centrífuga. E veja bem, a gente tem essa curva aqui, que ela é para a direita, qual que é a parte de dentro da curva? É onde fica o miolo dela. Se você fizesse um círculo, completasse o círculo aqui, a parte de dentro é aqui e a parte de fora é para lá. Então a tendência desse veículo A, fazendo essa curva para a direita, é ele ser projetado para a esquerda, que é para fora da curva. Por isso que leva o nome de centrífuga. Fuga, eu sempre falo isso nas nossas aulas. Fuga, centrífuga. Fuga é de fugir. Fugir é para fora. A gente não foge para dentro, né? Deixa eu ver se está o que aqui. Então centrífuga, exatamente. Ele vai ser jogado para fora. Para evitar esse tipo de colisão, o motorista defensivo deverá... O que ele precisa fazer? Frear o carro no meio da curva e manter-se à esquerda. Olha, frear dentro da curva já não é boa ideia, né? Você desestabiliza o carro ali e pode perder o controle da direção. Manter-se à esquerda, observe, esquerda é a faixa da contramão, né? Absolutamente essa letra A não pode ser a resposta. Manter-se à direita, beleza. Agora pelo menos a gente está na nossa mão de direção, né? E aumentar a velocidade antes da curva. Vocês acham uma boa ideia aumentar a velocidade antes da curva? Eu não acho, não. Aumentar a velocidade na curva, ou seja, dentro da curva e manter-se à esquerda. Também não, não é tudo errado aí. Manter-se à direita e diminuir a velocidade antes da curva. Sinceramente, analisando as alternativas, a questão fica até fácil. Porque A, B e C são estúpidas. A letra D é a única que serve como resposta. Mas escreveram tanta coisa aqui em cima, escreveram um texto inteiro, fizeram um desenho, é tanta coisa para o aluno interpretar, entender em tão pouco tempo. Desnecessário. O Detranho do Paraná precisa ser mais objetivo na elaboração das questões, testar mais conhecimento e menos interpretação. Eu tenho um certo nível de escolaridade que me permite conseguir ler isso tudo aqui sem me perder na interpretação. Mas 70% das pessoas que fazem essas provas começam a ler aqui, quando chega no final aqui, já não está entendendo mais nada, já não sabe o que tem lá para trás. Beleza? Então fica aí novamente a minha crítica ao Detran do Paraná, para melhorar essas provas. Então a questão aqui vai pedir a letra D, já selecionou lá. Eu pulo para a próxima, o que a galera respondeu aí? Está todo mundo indo de D também. Na 6, D. Muito bom. Então vamos lá, Liliane também D. Vamos correr porque o nosso tempo está curto. Questão 7. Outra questão gigante. E essa aqui então é que eu falo, que nível de concurso. Olha o que é que eles fazem. Eles dão a questão, a pergunta. Aí depois vem e trazem algumas assertivas. Olha, uma, duas, três. Aí depois complementam a questão, a pergunta, para então no final você relacionar aqui nas alternativas A, B, C e D, se as assertivas 1, 2 e 3, ou quais delas estão corretas ou incorretas, conforme a questão pedir. Nível de concurso isso aqui, um absurdo. Aqui é um absurdo. Inaceitável o Detran do Paraná colocar esse tipo de questão em prova para candidato à habilitação. Então, lembrando que Detran do Paraná, essa prova aqui exige nível de escolaridade zero, zero. Vai lá no Código Transbrasileiro e observa. Para tirar a habilitação, a pessoa precisa ser penalmente imputável, saber ler e escrever. Não exige nenhum grau de escolaridade. E o ler e escrever, é bom entender que é diferente ser alfabetizado. Que ler e escrever, ou decodificar ali o código, o código que eu falo são as letras, os caracteres. Não é a mesma coisa que ser alfabetizado. Então, estão pecando muito nisso aí. Aqui uma crítica mais pesada para esse tipo de questão. Pelo amor de Deus, me ajuda nisso aí. Vamos na sete, então. Considere as infrações. Então, aqui eles deram uma, duas, três infrações. Vamos ver. Dirigir o veículo com o braço para o lado de fora do veículo. Dirigir o veículo com o braço do lado de fora do veículo. Isso aqui é pobreza, tá? Veículo, veículo. Duas vezes ao mesmo tempo, dentro de uma frase curtinha dessa aqui. Então, querendo tirar tanta onda aí, com nível de questão mais alto, e quem elaborou, está com o português fraquinho aí, tá? Isso aqui é uma infração na autoriza média. Eu já sei que é, vocês não são obrigados a saber. Decorar isso tudo. Dirigir o veículo transportando pessoas, animais, ao volume à esquerda ou entre os braços e as pernas. Também é uma infração na autoriza média. Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou comprometa a utilização dos pedais. Também é uma infração na autoriza média. Vamos ver aqui. É só infração na autoriza média. É exatamente o que a questão está querendo. Passíveis de multa. As indicadas em? Para mim, nas três. Um, dois e três. Um, dois e três. Então, o que está na letra A é a resposta. Super difícil a questão. Só de exigir que a pessoa saiba quais são as naturezas dessas três infrações já é dificílimo. Eu desafio, inclusive, qualquer servidor do Detran do Paraná a me dizer todas as naturezas de infrações que existem no Código Transbrasileiro. Aliás, todas não. Fala só a metade para mim. Aliás, a metade não. Fala só um terço delas para mim. Eu desafio. O nosso canal está aberto aqui para qualquer um de vocês do Detran do Paraná que quiser aceitar o desafio. Falar um terço. Se acertar um terço das naturezas de infrações que tem no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito eu já me dou por satisfeito. E vocês exigirem isso aqui de aluno ainda nesse nível de questão. Pecou feio. Fica aqui a minha crítica pesada ao Detran do Paraná. Na minha opinião, a alternativa A é a resposta. Vou marcar aqui. Apareceu lá. Pulei para a próxima. A galera está tudo aí. Não sei, não sei, não sei aonde. Alguns aí marcaram A, A, A. Acho que o pessoal foi influenciado por mim. Se eu tiver falado algum errado aqui todo mundo erra. Nosso tempo. 29 minutos. Jesus amado. Metade do tempo já foi. As faixas de trânsito em linha tracejada na cor amarela indicam o quê? Linha tracejada. Tracinho, 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 tracinho de cor amarela. Olha, amarela, fluxos opostos. De um lado vai carro, de outro vem. Se fosse branca, seria fluxos no mesmo sentido. Mas já que é amarela, eu já sei que tem mão e contramão. Aprendam isso, hein? E a tracejada, então quer dizer que pode ultrapassar, né? Então faixas de trânsito em linha tracejada na cor amarela indicam o quê? Via de mão dupla. Aqui, ó. Já acabei de dar a dica, né? Quando a linha é branca, o fluxo é num sentido só. Tanto de um lado quanto do outro. Só pode ir numa direção. Quando a linha é amarela, aí é mão dupla. Sentidos opostos. Letra D, essa foi uma questão objetiva. Bacana, gostei. É esse aqui o nível de questões que o DETRAN tem que colocar nas provas, tá? Vamos pra nove. As finalidades dos primeiros socorros relacionados ao acidente de trânsito estão abaixo descritas. Aí vem reduzir alguns riscos, diagnosticar com precisão os problemas do acidentado. Não concordo com isso aqui, tá? Diagnosticar já é coisa de médico. Com precisão ainda, com certeza não vai ser o motorista que vai conseguir, não. Prestar auxílio inicial em acidente de trânsito. Eu concordo aqui com a 1 e com a 3. Certamente é o que a questão vai pedir. As ações de primeiros socorros estão citadas em... 1 e 3. Pra mim a alternativa é D, ó. 1 e 3. Ronaldo, aí tem um apenas. Você fala que quando tiver apenas é casca de banana, que a alternativa tá errada. Nem sempre. Em alguns casos não, tá? Essa é uma regra que se aplica aí 80% das vezes. Mas em algumas vezes não. Até porque aqui, ó. A, B e a D tem apenas. Eu fico aqui com a letra D. Já marquei. Cadê? Marcou lá. Pulei pra 10. A gente precisa correr porque o tempo tá andando muito rápido. Questão 10. É direito de todo infrator... Ixi, infrator tem direito também. Quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso contra essa penalidade. Que será julgada por quem? Veja bem. O cara cometeu infração e foi penalizado com a multa. Ele tem direito a recorrer. Ele vai fazer esse recurso. E quem é que vai julgar esse recurso aí? Na letra A diz que vai ser a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Essa é a resposta, certamente. Pelo Denatran? Não é. Até porque nem existe mais Denatran. Agora é Senatran. Secretaria Nacional de Trânsito. Atualizar a questão aí, tá? Ô, Detran do Paraná. Letra C. Pelas polícias militares. Polícia militar não aplica penalidade e muito menos vai julgar recurso. Até que a Polícia Rodoviária Federal, sim. Ela aplica penalidade e tem a JARI dela que julga os recursos. Mas militar, não. E letra D. Pelo CONTRAN, não. O CONTRAN também não julga recurso. Se fosse CETRAN, tudo bem. Porque num recurso de segunda instância, você recorre primeiro a JARI. Se perder, aí você recorre em segunda instância ao CETRAN. Que é o Conselho Nacional de Trânsito. Mas CONTRAN, não. CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito e não julga recurso de multa. Resposta, letra A. Não tenho dúvida. Já pulei pra onde? Vamos ver como é que a galera tá marcando aí. 10A. Todo mundo foi comigo aí. 10A. Beleza. 10A.